Infelizmente foi dessa forma terrível que um avião com mais de 150 pessoas morreram após o piloto ir ao banheiro e ficar trancado lá de fora da cabine. Tudo foi registrado em áudio e a gente pode escutar o desespero dele tentando arrombar a porta para voltar ao comando. Bem pessoal, esse com certeza é um dos casos mais desesperadores e terríveis da aviação mundial. Tudo foi registrado em áudio que ficou encontrado na caixa preta e os detalhes ficam aqui por conta da matéria do portal BBC que diz assim O piloto de avião que caiu estava trancado lá de cabine, disse em jornal. Um dos dois pilotos do avião, ele estava pessoal, trancado do lado de fora. Os primeiros dados da caixa preta com as gravações sugerem que o piloto tentou desesperadamente retornar à cabine. Ainda diz o seguinte pessoal, o homem do lado de fora bate levemente na porta da cabine e não há resposta. Depois bate mais forte sem resposta. Nunca há uma resposta. Você consegue ouvir que ele está tentando derrubar a porta, disse o investigador do caso. Uma fonte próxima à investigação confirmou esse relato e disse pessoal que tudo foi visto, os aviões caírem chegando no solo. Não se sabe o que aconteceu até hoje com o piloto que estava, o copiloto no caso. O caso aconteceu em 2015, mas até hoje é considerado um dos mais misteriosos da história da aviação. Por que o copiloto não abriu a cabine? O que o copiloto não abriu a cabine? O que o copiloto não abriu a cabine?